Olá pessoal, tudo bem? Começando mais um vídeo aqui no canal, é o primeiro de 2021, né? E eu quis começar diferente, junto com meu esposo. A gente veio aqui desejar um feliz ano novo pra vocês, que Deus abençoe o ano de todo mundo, que tenhamos muita saúde e muitas bênçãos nesse ano. A gente deseja pra você e pra sua família, né amor? Feliz 2021! Agora a gente vai começar um vídeo, nós estamos aqui na Casa do Sal, viemos almoçar aqui, de novo! Mas hoje a família da minha cunhada tá aí, e eu vou mostrar tudo pra vocês. A gente fez até um bolo, né amor? A gente não, né? Ele! Vou mostrar tudo pra vocês. Vem comigo pro vlog! Agora a gente tá indo lá pro Saulo, e eu coloquei uma calça jogger, jeans, um mule preto, fiz o penteadinho que eu ensinei no vídeo, que saiu semana passada. De lado, e cabelo solto, e uma cacharréu, sem manga, não reparem nos meus braços. Eu tô precisando de um sol. Tá tão assim não. E aí, que eu acho que fica super bem, não quis colocar nenhum colar, coloquei só essa pulseirinha aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Essa pulseirinha é linda. E esse brinco de coração, que é meu brinco novo. Esse é o meu look de hoje. Gente, essa é a família. Esse é o meu esposo, vocês já conhecem, o Saulinho. A Eliane, a Tia da Ariane, a Dona Ilda, vovó da Ariane. Não, nem eu não. Essa daqui, opa, desculpa. Ó, peraí, minha mão tá no lugar errado. E aquela lá é quem? Choripa! É minha mãe. E de cá, minha cunhada. E a Dona Ilde, que é a mãe da minha cunhada. Olá! Vocês conheceram toda a família agora. Já conhecem do lado do meu pai, agora estão conhecendo do lado da mãe e do irmão, né? Porque aí tem a cunhada e tudo estende, gente. Agora eu vou mostrar pra vocês o que a gente vai almoçar. Aqui nós temos farofa temperada, salada, frutas. Outra salada com palmito, azeitona ou de codorna. Maminha assada. Gente, tá cheirando muito gostoso. Arroz e macarrão recheado. Da minha mãe. Da Dona Ilde. Agora nós vamos comer duas sobremesas deliciosas. O bolo da Biscakes, claro, de Feliz 2021. E um pavê de sonho de valsa que a Lloyd fez. Ai, meu Deus, tá até aguando aqui com esses dois. E é claro que a gente vai comer, né? Bolo com pavê. Porque o pavê não é só pavê, não, gente. É pra comer mesmo. Piadinha de final de ano e começo. Então, bora experimentar e ver se esse negócio tá gostoso. A CIDADE NO BRASIL Estamos aqui passeando com o neném, ó, tem o neném ele cheirando e a gente vai passear um pouquinho com ele, que é o que a gente faz todo dia, né, amor? Fazer, sim, né? Todo dia, ele não faz nada em casa, só na rua, então vamos passear. Pra falar nisso, não mostrei nada pra vocês ontem, porque nós passamos a virada na igreja, né? Mas ontem nós passamos e viemos direto pra casa. Ontem a gente não teve nenhum lugar novo pra ir esse ano, não. Mas foi bom, foi bom que a gente teve um final de ano de muito trabalho, muito trabalho. E a gente chegou, foi comer e fomos assistir série. E aí depois nós fomos descansar. E hoje eu consegui dormir só até 9 horas. O Bruno ainda dormiu até meio dia. E aí, gente, uma curiosidade, cachorro de vocês também gosta de comer grama? Eu sinto que quando o Alfa tá passando mal, ele sempre gosta de ir nas graminhas e comer. Regulha o intestino deles, eu acho. É. O que vocês acham? Me conta aí nos comentários. O cachorro de vocês também faz isso quando vocês passeiam com ele na rua? Eu acho isso algo muito curioso. Diz que faz super bem pros cães. Agora a gente vai encerrar o nosso feriado assistindo o Umbrella Academy, que é essa série aí que eu acabei de mostrar pra vocês. Nós estamos na segunda temporada e essa série é muito divertida, muito boa. Eu aconselho vocês a ver. É legal, né, amor? Muito top. Pode assistir, que vai levar. Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e só mais uma dúvida. O que vocês preferem? Vídeo segunda e quinta às 18 horas ou vídeo terça e quinta às 18 horas, como já é? Porque nessas últimas semanas do ano, eu postei vídeo segunda-feira e eu vi que as minhas visualizações foram muito melhores. E eu preciso da opinião de vocês pra que eu tenha mais visualização, assim eu alcanço mais inscrito. Então, escreve aqui nos comentários qual desses dias é melhor pra você assistir. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!